São José do Mipibu Vou fazer um vídeo hoje do carregamento Vou ver se o pessoal quer falar alguma coisa O pessoal de lá E... Açucata de... Eu não ia falar não, mas não vou falar não Não sei se o rapaz vai gostar Mas todo mundo Gente fina, gente bacana mesmo Bacanizado Vou dizer assim Beleza Vamos ver Goianinha aqui agora Rio Grande do Norte Aproveita e vai se inscrevendo aí Dá o like, compartilha, clica no sininho das notificações E ajuda o canal do Marreca a crescer Beleza Toca a vinheta aí, pai Boa tarde A rocha que a gente tá chegando aqui no município de Goianinha, Rio Grande do Norte A caminho de São José do Mipibu Carregamento de Sucata Pra quem não me conhece ainda Muita Z, Adriano K.R.A. Marreco Acaba chegando na rua que eu moro Disse aí Cadê Adriano? Ninguém sabe quem é Pode até saber Mas é raro alguém me conhecer como Adriano Mas se disser Servir o Marreco É tanta gente pra me acusar Eita, chega a dar nojo Sejam bem-vindos Na Goianinha Vamos passar as margens da BR-101 Sentido Natal Rio Grande do Norte Aqui à esquerda fica um estádio Não sei qual é o time Nem imagino, pra ser sincero Deixa eu ver se tem o nome ali Tem o nome ali Tá de nome aqui Lá de Municipal José Nazareno O que deu pra ler Acredito que aqui também deve ter algumas praias Ou do município Ou nas proximidades do município Porque As praias do Nordeste Todas elas Quem vier conhecer não vai se arrepender não Todas elas São praias top Tô indo vazio Por isso tô passando ligeiro aqui Aqui você pode ficar sem gasolina Porque tá sem dinheiro Mas por falta de posto de abastecimento É mentira Aqui tem vários postos Nessa cidade aqui As margens mesmo Da rodovia Pra ter acesso É pegar o local E escolher o posto Que você quer abastecer Muitos postos Grande concorrência Provavelmente Apesar do combustível Não tá lá Essas coisas de barato Tá caro E não é de hoje Mas quem tá andando de carro É porque tá por dentro Ou tá por dentro Ou tá com necessidade Oi Aninha Olha outro alê aí Os postos alê aqui do Rio Grande do Norte São muito organizados Inclusive o de Zé da Volta Lá na 304 Um abraço aí pro pessoal Lá do posto alê Localizado no quilômetro Se não tiver enganado Oitenta e quatro Na VR 304 Moçoró O posto Zé da Volta Dormi muito lá Ali tem um top Na saída da cidade aqui de Goianinha Que misericórdia Só bota a cara embalado E ainda não subo bem Subi bem Mas sobe vazio né Sobe de quinta ainda esse carro Esse carro é um Bob 24 280 É 24 toneladas Pra 280 cavalos De potência Top aí É meio Meio rancinza Vou dizer assim Cheguntei pra passar O cabaçaleiro Tá bom Melhor O carro aqui Eu quero voltar pra minha parte Que deu acesso Valeu meu patrão Aí sabe trabalhar Olha lá Agradecer né Isso Por educação E obrigação Ó Aqui é a entrada da usina Estivas Açúcar e etanol Aí ó Caiu pra sete Esse carro O câmbio dele Não tem redução Na marcha Ele já é reduzido Na caixa Você não precisa bater Botão nesse carro Aqui não Em compensação Ele deixa Desejar muito Principalmente Nas subidas Outro detalhe importante Que esse 280 Tem O 330 Deixa eu ver Um outro O que eu saiba De cabeça É esse Doi agora Eu não lembro Do 24 250 São todos Carros da Volkswagen Mas o 280 E o 330 Eles não tem O sistema De bloqueador De diferencial Isso é outro Ponto negativo Pra quem trabalha Com caminhão Sabe disso Ah O suspensor De eixo dele Lá do truque Ergue Muito pouco E por conta disso Você pode passar Alguns apuros Como eu passei Essa semana Eu tava inclusive Fazendo uma live No outro app E Fui manobrar O carro O maior cuidado Do mundo À noite O cuidado É redobrado Caiu lá Manobrando o carro Pra poder fazer A volta E encostar No No terreno Lá Pra poder Destrelar E fazer a operação Do rolo rolo Onde eu tava Manobrando Tinha uma parte Que era arenosa E eu tava Com o maior Cuidado Do mundo Só que Como eu falei À noite A gente Não tem os olhos Infla vermelho Acabei caindo Na rascada Tá lá E por conta Da falta Do suspensor Que como eu falei Ele é muito rasteiro Ele teria que erguer No mínimo No mínimo 15 centímetros A altura ideal Pra o eixo erguer O pneu ficar Distante do chão 15 centímetros O pneu do tuco Aí fica só o filé Mas o meu Fica no máximo 5 5 centímetros Sem bloqueador De diferencial Aí o resto Você já sabe Como é que sai Mas graças a Deus Irmão Jorge Que trabalha aqui Na empresa Grande parceiro Irmão Jorge Abraça aí Irmão Jorge Te amo Vê se Irmão Jorge É que me Socorreu Foi lá Amarrou a cinta Deu o jeito dele Lá E me puxou Com bastante facilidade Aí sim Então é isso pessoal O ponto negativo Do carro é isso Redução dele É direto na caixa Sem bloqueador De diferencial O ergo Ergue Pouco demais Causando assim Uma Uma Um defeito No carro Essas coisinhas Pra mim É defeito Da engenharia Do carro Esse carro é apropriado Na minha Na minha visão É bom pra um baú Carga seca Um baú Camara fria Nem caçamba Ao meu ver Não é adequado Mas é tudo Do ponto de vista O carro Pra trabalhar Num serviço Bruto Ele tem que ter Um bom De bloqueador De diferencial E tem que ter A bolsa Tem que erguer bem Senão você sofre Principalmente A bolsa E o bloqueador O principal É defeito Desse carro Ao meu ver Se você concorda Ou não concorda Mas faça seu comentário Aí Beleza Segue Caminhão Pra andar Só no asfalto É você carregar Ele do estado De uma cidade Pra outra Sem entrar Na estrada De chão E a gente Aqui pega Muita estrada De chão Isso é oitada Do carregamento Se for Num dia Chuvoso Já sabe Então é isso aí Pessoal Pessoal de Goianinha Já assistindo O vídeo Fala aí Da sua cidade Beleza Olha aí Os pontos Positivos Pontos turísticos As praias Se não Houver praias Na cidade De Goianinha Fala uma praia Próxima aí E se o camarada Ele e a família Dele Curtir uma praia Aqui próximo De Goianinha Provavelmente Ele vai parar Na sua cidade Pra comprar Nem que seja Um prestobarba Um Um picolé Aí já Entra Verba Quem sabe Quem sabe Pode comprar Até a você Aquela camiseta Que você Tanto queria vender Tanto por aqui Não se esqueçam De se inscrever Dar like Compartilhar Clicar Nas notificações Beleza E fazer um comentário Aí Chique Pacanizada Abraço A todos E fiquem com Deus E fiquem com Deus